A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje no Palácio do Planalto representantes do movimento Bom Senso Futebol Clube. Grupo formado por atletas que reivindicam melhores condições de trabalho e melhorias no futebol brasileiro. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Ricardo, boa noite. Olá, muito boa noite a você e a todos. Os pontos principais discutidos nesta reunião com a presidenta Dilma Rousseff foram a necessidade de democratizar as instituições ligadas ao futebol, a elaboração de um plano de desenvolvimento e o aperfeiçoamento da lei de responsabilidade fiscal do esporte. Um projeto de lei que está sendo discutido na Câmara dos Deputados e que, de acordo com os representantes do Bom Senso Futebol Clube, deveria ser alterado. O secretário nacional de futebol do Ministério do Esporte, Antônio Nascimento, diz que o governo concorda com a necessidade de aperfeiçoamento deste projeto de lei e diz também que existe preocupação com a renovação do futebol e com a relação dos empresários de jogadores com os clubes. Crianças de 14 anos estão sendo aliciadas, entre aspas, por empresários. O governo também deve se reunir com representantes dos clubes de futebol. Alinei.